Eu sou o doberimbau, que me dá animo na roda Vamos capoeiriz, vamos pra roda jogar Vamos jogar capoeira, quero ver você gingar Quando o bandeiro toca, vou gingar, vou balançar Vamos jogar capoeira, quero ver você gingar, vou balançar Vamos jogar capoeira, quero ver você gingar, vou balançar Quando tomo rasteira na roda, dá vontade de chorar Pelo rolê levanto, porque sou capoeira Vamos jogar capoeira, quero ver você gingar, vou balançar Vamos jogar capoeira, quero ver você gingar, vou balançar Vamos jogar capoeira, vou balançar